Tereza, sou Flamengo, tenho uma amiga chamada Tereza Sou da Bahia, terra do prazer e da simpatia Sou de Kansas City, people's nights right here, right now Enjoy this show, rodada em criatória Meu chamão é TV, sou Flamengo, é lá é TV 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 Uma música para vocês e nós vamos dizer good-bye, para que você goste de gostar de outra banda. E muito obrigada pela oportunidade de estar aqui e compartilhar vocês. Fiquei conosco! Fiquei conosco no Facebook, no Instagram e no Twitter. E no Brasil.